Eu sei que vocês estão querendo mágica, não é? Eu falei que ia ter o mágico Rodrigo Lima, então vem pra cá, Rodrigo! Que bom você aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada mais uma vez, deixa eu vir pra cá. Camila, veja só, eu tava andando pelo centro da cidade às duas horas da tarde, sabe? O que foi que eu escutei? O quê? Uma tampa de hidrocor falando. Falando? Essa daqui, só eu escuto. Na realidade, eu contei pra ela que eu vinha pra cá hoje, ela perguntou se alguém perdeu uma tampa de hidrocor azul. Será? Foi você? Não. Não, não foi ninguém, eu vou deixar você no meu bolso. Eu já perguntei. Não, não foi ninguém. Você vai ficar no meu bolso e se você... Gente do céu, como é isso? Eu vou tampar o ouvido dela. Ela é muito chata e insistente. Olha, eu já, eu vou perguntar... Tu não era zoa agora? Calma, eu vou fazer... Pare de gritar, você vai me gulir. Não, eu vou engolir a primeira, sabe? Tá bom, vai ser a última vez. Se você... Se alguém disser que não é sua, eu vou jogar você na rua de novo, sabe? Alguém perdeu um hidrocor azul porque esse... Tá bom, ok. Eu vou perguntar pra outra uma vez. Alguém perdeu uma tampa hidrocor azul, amarelo, verde ou vermelho? Porque se não, eu vou deixar com você. Eu não tenho mais paciência com essas tampas, não. Gente do céu! Como é isso, hein, ó? Tá tudo certo com as tampas, viu? Tá. Tá tudo certo, é mágica. Rodrigo, tem mais mágica pra gente? Tem. Vê só, eu queria fazer uma... Eu não sei se dá tempo de fazer a do cubo mágico. Dá? Dá? Então deixa eu pegar aqui um cubo mágico, rápido. Vai, vai pegar o cubo mágico. Agora eu quero ver o que é que ele vai aprontar com o cubo mágico, minha gente. Vem cá, dá pra mim. Vem ele. Eu não sei se você já tentou montar o cubo alguma vez na vida. Já, mas não deu muito certo não, Rodrigo. É muito difícil. É. Eu tenho aqui ele todo misturado. Você vai misturar mais um pouquinho, pode misturar. O recorde mundial de montagem do cubo mágico é 3 segundos. 3 segundos? 3 segundos. 3, 4 segundos, exatamente. Eu vou tentar fazer em 2. É sério. É sério. Então tá. Pode misturar de qualquer jeito. Ainda vou fazer mais, vou fazer em 2 segundos de olhos fechados. Ela não tá acreditando em mim não. Não tô não, tô botando muita fé não. Tá aqui, sendo que eu não posso mostrar qual é o segredo. Lógico, porque eu trabalhei nesse segredo muito, muito tempo. Eu vou usar um saco vazio. Certo. Vou colocar o cubo dentro do saco vazio e a gente vai fazer a mágica. Tá? O que foi? O cubo tá todo misturado, Camila misturou. Coloquei o cubo lá dentro. Talvez vocês tenham escutado um creco. A mágica mesmo faz esse som. O som da mágica é boa, faz assim, creco. Entendi. Mas é normal. Pronto, 2 segundos. 1, 2. Com os olhos vendados, já fez. Preste atenção. E o cubo sai todo misturado. Muito bem. O que foi? É que eu tô achando que tem uma coisa estranha aí. Camila. Pelo amor de Deus. Não tem. Não tem. Não tem até porque... Se tivesse alguma coisa aqui dentro, eu não conseguiria fazer isso. Aham. O cubo cairia. Saia daqui. Eu provo. Cadê? Prova? Deixa eu guardar isso. Eu solto a mão. Eu solto as duas mãos. Rodrigo, essa mágica não tá convencendo. Você acertou. Não sei se o pessoal da Edicata tem um cubo mágico aqui. Vocês vão me ajudar, tá? A gente vai sumir o cubo. Todo mundo fazendo assim, você também, Camila. Pra cima agora, na orelha. Pra cima. Pronto, sumiu. Palmas pra vocês de casa. E Camilinha que me ajudou também. Toma. Gente, agora... Agora eu vou ficar calada, porque o Nel tinha certeza que a gente tava falando de um cubo que tava ali dentro. Mas tudo bem, agora eu fiquei aqui, ó.